Serafim 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 Artista de rádio TV diz Cuida-te a pé de pirata Serafim Já passei som Já passei som Portei toques ofensas Tive doenças Tive doenças Não há bom livro Minha história Mais indolóquia Mais indolóquia De uma estrada De uma cultura Minha vida é uma aventura Só nesta história O meu pai Cheio de casa Com um granada Com um granada Minha mãe Ficou de mente Foi da guardente Foi da guardente Fui viver com batia Que batia Que me batia Ainda não mandei Nas obras Entre lagartes e corres Trabalhando Como um cão Que nos momentos Cansados Afinava no bagado E cantava esta canção Serafim Serafim Saudade Aqui estou em verdade Sei que sou o que sonhei Serafim Sou eu Traficamente Este nome Que queria ir Trafim Trafim Aos molhos A saudades Nos olhos Em milagros de parata Trafim Trafim Pista Do rádio Se cuida Trafim É pirata Toda a Maria Terença Pissada Subragança Apresenta Terença 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 I Theo Terença 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 Boba I Sieg man Olha Eh Так Terença Ah U Ada Leonardo L e caso é um pouco que você está em estirar, você está em estirar, você está em estirar, você está em estirar, eu estou em estirar